Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. É o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Hellblade Senna, sacrifício já tem data para chegar ao Xbox One. E cara, é uma coisa até curiosa né mano, é um jogo que era exclusivo de Playstation 4, ganhou alguns prêmios né, nos eventos passados aí. E cara, eu como cachista, por jogo ser um exclusivo de Playstation 4, eu nunca tive interesse no jogo, então eu não pesquisava nada sobre gameplay, sobre análise, sobre trailer, qualquer coisa do tipo. Então eu nem sei muito bem do que se trata o jogo, mas com a chegada dele no Xbox One, eu fui dar uma pesquisada em gameplay do jogo, eu vi uma gameplay do BRKS Edu, cara, é uma coisa que me incomodou um pouco, que o jogo tem muita curtecina, o jogo é narrativa total praticamente, mas tem sim alguns momentos de ação, mas cara, é muito, mas muita curtecina cara. Então é até aquela parada que os cachistas brincam né mano, que é o jogo filminho. Mas cara, pareceu ser bacana sim, um jogo que porra, pela narrativa, pela história, eu acho que vale a pena você jogar também e tal, tem ação também. Mas cara, parece ser um jogo bacana e eu gostei. E sei lá velho, dependendo do valor que ele chega no Xbox One e em alguma promoção, eu posso até pegar ele futuramente para poder jogar. Eu não sou aquele cachista fanático, tá ligado, tipo, ah eu é exclusivo de Black 4, eu não vou jogar, foda, não. Cara, se o jogo for bom, se o jogo me interessar, tiver o meu gosto, não me importa cara, seja de qualquer plataforma, eu vou jogar naturalmente aí, beleza? Ó, Hellblade Senna, sacrifício será lançado no Xbox no dia 11 de abril e será otimizado para o Xbox One X, onde terá suporte HDR e resolução 4K. É uma coisa até que meio irônica, tá ligado, porque no PS4 Pro ele não tem como rodar resolução 4K aí e sei lá velho, tá ligado? Aproveitar o máximo aí que a gente consegue aproveitar no Xbox One X, por exemplo. Então cara, é uma coisa até irônica, né mano? E vocês podem ver também que o jogo já está aparecendo na loja aqui com aquela data ali que eu acabei de falar para vocês, que é dia 11 de abril, tá pertinho aí, não vai demorar muito não, breve, breve já está chegando aí, breve, breve também deve aparecer algum valor dele aí. Eu espero que não seja muito caro, que alguma promoção possa pegar futuramente para poder jogar e ver se é bom. E aí, você jogou o jogo no PS4? Curtiu o jogo? Gostou? Recomenda para a gente poder jogar também? Então deixa nos comentários aí e fala aí um pouquinho do que você gostou do jogo aí, se você acha que é bacana, que vale a pena sim ou não. Beleza, então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e breve trazendo mais alguns vídeos aí, ver se eu preparo uns caçadores de preços baixos com algumas coisas bem bacanas também. Comenta aqui embaixo aí se você queira, que eu acho algo para você específico aí, que seja com um preço bom ou com o mínimo que eu conseguir achar para poder colocar em um próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui! E aí